O que eu vou pedir para você? Aspira e respira Aspira e respira Mais uma vez Faça isso e vem para a fé Faça o que você não conseguia fazer O fazendo é que você sentia falta de ar Tem que estar fazendo Glória a Deus O que aconteceu? Não está sentido não? Glória a Deus Glória a Deus O que você fez Pode fazer mais uma vez? Isso Glória a Deus 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 E a dor não é cargada Não está sentido? Obrigado Seja abençoado Que Deus esteja com você Amém